Tomamos uma Arama agora A-R-A-M-A Outro dia velho Um O 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 Essa é uma borda de platrinha, obviamente, não é todo mundo que tem essa borda, mas eu estou vendo que eu compro aqui, vou comprar o daço, tá bom. A primeira vez jogando Arama, é Arama o nome? É, a primeira vez jogando Lord também. Ah, eu predicto, se liga. 3, 2, 1. Acertou! Ah, miserável! Ah, miserável! Dá uma igazinha, olha como é que é. Dá um treme e treme nela, sem querer que ela vá. Dá um treme, dá um treme. Dá um treme e treme de novo, porque isso aqui é praticamente um pacto. É, Arama começa a lavar, se liga, olha. Viu? Eu já ganhei a partida. Faz farra disso. Eu tenho até, não. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu já vamos pegar ela. Vamos lá. Vou alimentar ele Acá Eu não vou 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 Ok 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 Não guarda bem não Ah, olha Ah, olha Vamos lá. 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 E aí Aqui é a boa coisa Que habilidade puro Que habilidade puro Ninguém Ah, os caras vão, nem estou vendo, não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo Ah, vou embora, não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo Oh, não estou vendo, não estou vendo Acho que eu conheço quando está jogando Eu não vou citar o nome novamente Ainda bem. Ainda bem. É isso ai, vou matar a Lux. Agora é sério. Se eu não matar, me mato. 3... 2... 1... 2... Ainda bem. Seguindo. Ok, 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 ok. 2... 2... 2... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... e Tônia